Bem, restam poucas semanas e poucos dias pra próxima temporada do Fortnite, temporada 8. E ó, tem bastante coisa mesmo acontecendo nesses dias. E nessa semana, mais especificamente aí, durante essa semana e ontem, a gente recebeu aí algumas atualizações e algumas novidades do Fortnite, que eu vou chamar de atualização secreta. A gente teve bastante coisa aí sendo modificada e sendo programada pra ser modificada nos próximos dias. Então se você já quer saber todas as mudanças dessa pequena atualização secreta do Fortnite, já vem comigo, aperta nesse like, se inscreve e ativa o sino das notificações, mano. Aproveita pra se inscrever pra ajudar a gente a bater a meta de 160 mil inscritos e aproveita pra apertar no like pra ajudar o vídeo a ser recomendado pra mais gente, tá bom? Tamo junto, muito obrigado a todos que tão apertando no like. Cês moram no meu coração, tamo junto. Aproveita pra ativar o sino das notificações e não perder nenhum vídeo e usar o code Senhor Leôncio, mano. O code dos campeões, míticos e poderosos, né, não Horacinho. Horácio? É isso, Horácio, você é muito esperto. Nada, nada acrescentar. Deixa eu ajeitar seu fone. Aí, moleque. Não, fone é ajeitado. Horacinho, vamos assistir aquele filme final do ano, né, do Homem-Aranha. Eu sei que não tem nada a ver com o Fortnite, mas vamos ver esse filme aí. Cê tá dizendo que cê tá achando que vai vir uma skin do Homem-Aranha pro Fortnite? Porra, se pá, eu concordo com você. Tomara que venha. Bem, vindo ou não vindo, você tem que usar o code Senhor Leôncio, como o Horácio disse aqui, tá bom? Sabe qual code é o que ele quer aceitar e tamo junto com o Code Senhor Leôncio na loja? Lembrando a todos que esses são todos apoiadores do Discord. Se você quer se tornar um apoiador do Discord também, nosso link tá na descrição. Vai lá no Discord e poste um print apoiando o code Senhor Leôncio. E lembrando que minhas redes sociais são arroba Senhor Leôncio. Tá aqui na tela, tá bom? Feito isso, bora! Bem, vamos começar aqui com as correções de bugs. Já houve uma correção de um bug aí nessa semana, na atualização secreta dessa semana do Fortnite. E é aí a correção do seguinte. Correção de bug. Estamos cientes de que alguns jogadores foram removidos incorretamente dos jogos com a mensagem de erro. Bem, isso inclusive é o que chegou a acontecer comigo. Aconteceu com você? Escreve aqui nos comentários. Você foi banido da partida? Caiu da partida? Ou caiu do jogo com uma mensagem de erro? Foi por causa desse bug. E aparentemente, o problema foi resolvido. E os jogadores podem continuar jogando normalmente. Bem, segundo eles aqui o problema foi resolvido. Mas se o problema ainda estiver acontecendo com você, comenta aqui embaixo. E entre em contato com o suporte da Epic pra avisar eles que o bug ainda tá acontecendo. Bem, outra informação aí do Fortnite status é que na próxima atualização oficial do jogo, que é a atualização massiva, que chega na terça-feira provavelmente, no dia 31. Ou seja, na semana que vem, no mesmo dia que chega aí o clube Fortnite. Na próxima semana, que é onde chega a próxima atualização, eles disseram aqui. Em próxima atualização do jogo, estaremos reduzindo o número de missões épicas roxas necessárias para desbloquear as recompensas do Superman. Bem, por que isso tá acontecendo? Assim, aparentemente o Superman foi a skin secreta menos hypada do Fortnite, mano. Ninguém tava tão interessado e esperando tanto assim. Porque todo mundo sabia qual skin que ia ser. E não chamou a atenção de ninguém. Diferente do Neymar, que todo mundo sabia que ia ser o Neymar, mas ninguém viu a skin do Neymar antes. Então ficou todo mundo naquela expectativa, esperando. E foi um sucesso. A do Superman não teve muito hype. E depois que os desafios saíram, muita gente não tá nem se importando muito em pegar o estilo extra dele e fazer tantas missões. Antes você tinha que fazer 63 missões épicas, 68, 73, 78 e 84 para liberar todas as recompensas. E agora você vai precisar de 20, 10, 20, 30, 40 e 50 para liberar aí as recompensas do Superman agora. Então mudou basicamente o que você vai precisar aí para liberar o estilo do Superman sombrio. Eles colocaram menos missões para poder ficar mais fácil para você e você não desanimar de pegar o Superman. Então faça as missões épicas aí, moleque. Se você já liberou o Superman ou vai liberar, sei lá, escreve aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Bem, vamos falar agora das coisas recentes que aconteceram essa semana no Fortnite. Primeiro, Campeonato da Galaxy. Bem, essa semana aí também tivemos a revelação aí de algumas recompensas grátis que você pode estar pegando. E vou falar de algumas delas aqui. Já falei separadamente em outros vídeos e outros shorts. Mas vou falar aqui no vídeo da atualização caso você tenha perdido essas informações e eu vou resumir elas aqui para você. Mas antes de tudo eu gostaria de te mostrar aqui que eu mandei um presente recentemente aí para um dos inscritos. Foi aí o Tatakai. Ele recebeu uma skin aí da loja de itens do Fortnite. E você também pode ser uma dessas pessoas, tá bom? Basta me seguir nas redes sociais aí que eu tô sempre escolhendo alguém para mandar o presente. E lembre-se sempre de usar o code SrLeoncio. Vamos continuar aqui. Primeiro, nós temos o tênis do J Balvin. O tênis do J Balvin em parceria com Air Jordan e em parceria com Fortnite. Leoncinho, como que isso vai funcionar? Vou te explicar, my friend. Vamos lá, essa informação vem direto do site do Fortnite. E você pode não ligar muito para tênis e essas coisas, mas esse é um tênis exclusivo, mano. Que pode ser dado a algumas pessoas específicas. Vamos lá. Depare em Fortnite. Aproveite a chance para ganhar mercadorias do J Balvin como Air Jordan 1 desenhado pelo próprio J Balvin. O emprestador global do ragaton retorna ao Fortnite. Para comemorar a chegada do J Balvin na loja de itens, decidimos organizar um sorteio exclusivo. Que seis participantes terão a chance de ganhar um par de tênis Air Jordan Color Vibes desenhado por ele. Além dos calçados, mesmo seis participantes poderão ganhar moletons coloridos na mesma coleção. Faça salto para o Fortnite para participar. Como participar? Dê um salto para o Fortnite e joga a experiência à família. Criado pelo membro da comunidade Iscariotes. Aqui você tem o código da ilha para acessar. Vou deixar aqui na descrição. Faça uma captura de tela de você dando tudo de si na festa. Entre no dia 26 de agosto até o dia 8 de setembro e compartilhe conosco a imagem que dá as melhores vibrações no Twitter. Ou no Instagram usando a hashtag Color Vibras. E a hashtag sorteio. Para obter todos os detalhes, não esqueça de consultar o regulamento oficial Color and Vibes. Prêmios, um moletom do J Balvin desenhado pelo Takeshi Murakami. E um tênis Air Jordan Retro ou G-High de Color Vibes desenhado pelo J Balvin. Mano, eu, Sr. Leôncio, vou participar. Eu quero muito esse tênis aí. Eu sei que... Eu quero, eu quero, eu quero, tá bom? Ah, você tá achando que é só isso? Não, 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 não. Temos envelopamentos grátis rolando pela comunidade também. Nos desafios de volta aos aulas do Fortnite. Como que você faz pra receber esse envelopamento grátis, os desafios de volta às aulas? Bem, basicamente você tem que ser parceiro do Stream Eramids. Eu não sei exatamente como faz. Eu tentei fazer, não consegui. Mas as pessoas que conseguem fazer isso e conseguem concluir os desafios da comunidade pelo Stream Eramids, basicamente conseguem 25 códigos de envelopamento. Esses 25 códigos de envelopamento estão rodando aí pela comunidade. Eu, infelizmente, não tenho esse código pra passar pra vocês. Mas, fiquem atentos aí. Me sigam naquela rede social azulzinha que tá passando aqui na tela agora. Que lá eu sempre posto quando essas coisas saem. Então, quando o código sair, eu posso soltar lá pra você. E você vai poder pegar e resgatar o código. Mas sim, temos um envelopamento grátis rolando aí no Fortnite, tá bom? O que mais a gente tem? Temos um spray grátis da DC63, se eu não me engano. Que é aí o spray que você ganha por entrar no novo modo do criativo aí do Martin Luther King. Se você entrar na aba de jogo lá, de feed do jogo de notícias, você vai ver que tem um mapa. Você vai entrar nesse mapa, vai concluir ele. Vai assistir lá a palestrinha até no final. E no final você vai ganhar um spray no Fortnite. Bem simples. Um spray grátis pra você também. Então, mais uma recompensa pra você tá resgatando aí. Bem, recebemos a nova Semana Selvagem do Fortnite. E como funciona essa Semana Selvagem? Vendas voltaram pra Semana Selvagem. A Semana Selvagem atual é a Semana Selvagem aí de voo. Ou algo do tipo que eles chamaram assim. E basicamente, você tem três novos itens aí. Kikantes, Fendas e Jump Pad em dobro. Eu vi no baú aí. Se eu conseguir Jump Pad mais facilmente. Fendas voltaram pro Fortnite e Kikantes também. Então vai dar pra fazer várias outras balinhas e jogadas diferentes. Trick Shot de volta no Fortnite. Aproveite bastante essa semana antes que esses itens saiam. Porque os itens da Semana Passada já saíram. Armas silenciadas, todas elas voltaram pro cofre. Lembrando também que essa semana a gente vai receber o Campeonato da Galaxy no dia 29 de Agosto. E esse Campeonato da Galaxy, ele vai funcionar só nos dispositivos Android que rodam Fortnite. Os Top 3.500 melhores vão ganhar aí a skin da Galaxy nova em parceria do Fortnite com a Samsung. Os Top 7.000 vão ganhar o Spray de Lhama. Então já participa. Não perde a oportunidade se o seu celular roda Fortnite. Participe e tente sobreviver bastante nas partidas pra ganhar bastante pontos, tá bom? Bem, essas foram as dicas aqui da atualização secreta do Fortnite. Se você já gostou, já aperta nesse like, se inscreve, ativa o seu botão das notificações. Use o code SEORLEOSSONALOGITAS DO FORTUNITE. Eu fico por aqui. Eu fui e tchau.